Olá, sejam bem-vindos, é o canal perdoso, você vai falar, mas pode bater, primeiro, na parte, pode passar, mas pode passar, mas pode passar, mas pode passar, mas pode passar. Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Paulo aqui, mais uma vez, direto de Orlando, Flórida, começando mais um vlog pra vocês. Espero que vocês tenham curtido, estejam curtindo esses vlogs que a gente tá fazendo, o Renatinho grava umas partes, eu gravo uma parte, depois o Clayson, que trabalha com a gente, também coloca tudo junto, e fica essa porcaria aqui, ó, mas é pelo menos que é divertido. Mas a minha intenção é que você sempre aprende alguma coisa nesses vlogs. Agora eu tô indo pro canal Perguntas, começando hoje, segunda-feira, não sei quando que você tá assistindo, mas eu estou começando a gravar esse vlog aqui hoje, segunda-feira, um monte de reunião, como eu já gravei, se você não viu ainda, eu não sei, porque agora a gente grava muita coisa, faz bastante coisa online, é, ao vivo, mas a gente tá gravando muita coisa. Hoje eu vou gravar com o médico do Bolsonaro, e olha que legal, os caras que entraram em contato com a gente pra fazer, pra fazer um bate-papo, aí eu tenho na equipe de marketing o Renato, Cabelo, Alexandra, Clayson, e a gente fez uma reunião, vamos fazer, não vamos fazer, porque tem muita gente famosa que quer fazer vídeo com a gente, e muita gente fala não, porque não é ser famoso, tem que ser o que que agrega pro canal Perguntas. E como esse médico do Bolsonaro, que eu ainda não conheço, lembra, eu não gravei ainda. Agora que você tá vendo esse vlog, eu já gravei, mas agora que eu tô fazendo o vlog, eu não gravei ainda. Ele vai pro canal Perguntas hoje, às 5 horas da tarde, né, tudo dando certo. E como ele tá morando aqui nos Estados Unidos, deixa eu colocar aqui pra frente. Como ele tá morando aqui nos Estados Unidos, eu achei, por que não fazer? Óbvio que eu não vou colocar médico do Bolsonaro na capinha, ó, vou colocar médico do presidente, alguma coisa assim, né, até a questão de marketing, se coloca o Bolsonaro, aí vem os, a galera do Lula, e fica dando hate, aquela coisa toda que não tem necessidade. Vamos ver como vai ser, vai ser bem, bem interessante. Hoje também tem uma gravação com uma menina bem pobre da periferia de São Paulo, que tá morando em New Jersey, vai ser muito bom também, várias reuniões de negócio, eu e o Renato, a gente tá fazendo muita publicidade, muito marketing que a gente tá fazendo pras empresas daqui de Orlando, né, a gente nem faz tanta propaganda sobre isso, por causa que a gente não tem mão de obra suficiente. Mas a gente tá selecionando as empresas, quando elas entram em contato com a gente, a gente vê se faz sentido ou não ajudá-las, não porque nós somos melhores do que outros, mas porque a gente tá querendo ter um portfólio bem legal com as empresas sólidas e boas aqui de Orlando, e claro que tem algumas novas que vocês não conhecem ainda, que vocês vão ficar conhecendo, e é claro que esse serviço não tem nada a ver com o Canal Perguntas, né, é um serviço de marketing à parte da empresa que o Renato é sócio comigo. Então é isso, aqui nos Estados Unidos você tem que sempre se reinventar, né, pra ficar diferente das pessoas, porque as pessoas sempre vão ou te copiar, ou tem muitas pessoas que são mais inteligentes do que você, tem ideias melhores com a sua, então você tem que sempre se reinventar, sempre mudar, se adaptar pra poder não ficar pra trás, porque nesse mundo que a gente vive, com essa tecnologia tão avançada, colocando as pessoas tão próximas uma da outra, o nível de concorrência está cada vez menor, ou menor não, maior, né, tá, cada vez mais próximo às concorrências, o mundo ficou menor, isso que eu quis dizer, então as concorrências estão maiores. Isso é bom, cara, eu adoro concorrência, adoro as pessoas querendo fazer o que eu faço, adoro as pessoas que estão se dando muito bem, eu torço pra que todo mundo se dá bem, eu adoro quando alguém tem uma ideia inovadora, eu falo, caracas, que top, eu falo, cara, como você teve essa ideia, de onde que veio? Eu gosto de entender a cabeça das pessoas, né, e isso é muito legal e nos enriquece muito quando a gente aprende com as pessoas. Então é isso aí, tô chegando lá no canal Perguntas daqui a pouco, tenho algumas reuniões e a gente vai se falando, tá, fica por aqui que eu tô voltando. Ó, vamos ver se o Renato já tá aí. Fala, Renatito, mano, trabalhando, Renato, o WhatsApp? Não, trabalhando, trabalhando. Trabalhando, trabalhando e tomando Red Bull, gente, meu Deus, ó, galera, daqui a pouquinho, já sabe, eu falei pra vocês que o médico do Bolsonaro vai estar aqui, só que vocês já devem ter visto, porque esse vlog vai depois. E aí vai ter outra live muito legal com uma pessoa bem pobre que chegou aqui nos Estados Unidos. E o Renato, ó, médico do Bolsonaro, parada VIP, açudier de Metroeste, que é a nossa parça, falou, não, eu vou mandar uns docinhos salgadinhos pra vocês. São 3h37, o Renato tem que estar lá às 4h. Renatito, ó, faz favor, né? Tô indo, tô indo, tô indo. Bora, Renatito, bora, galera, é o seguinte, fica de olho que a hora que o cara estiver aqui eu vou falar pro Renato, tipo, pega o celular ou essa câmera, dá uma de mané, grava o cara, a gente vai ver como que é de boa, te falo. Beijo, bora, Renato. Fala, galerinha, vou... Duas horas, Renatito. Que isso, não trouxe nada? Vamo ver. Ó, pro médico do Bolsonaro. Vem até a bandejinha. Bandejinha. Você falou que era pro médico do Bolsonaro? Falei. Só assim, o Martinho, a primeira vez que o Martinho ia dar a bandejinha, hein? Ó, ó, quantos salgadinhos, fresquinhos, acabou de fritar. Nossa, fresquinho. Imagina se o cara come o negócio e se morre aqui no canal perguntas. É, ele é médico, gente. Não, se morresse aqui no canal perguntas, ia dar mais clique, ia dar mais visualização. Bora trabalhar, Renatito, trabalhar. Lembra que eu falei pra vocês, ó, apareceu ali, hein, de verdade. E trouxe a primeira dama, que é muito mais importante do que ela. Termina, Renato, deixa a gente trabalhar aí, vai. Coxinha, coxinha. E você, doutor, qual que é o mais preferido? Preferido é o brigadeiro. É o meu também. Confinha, qual que você gosta mais? Bolinha de queijo. Bolinha de queijo, igual eu. E você, Renato? Eu gosto de tudo. Metrô, metrô não. Sou de E de Metro Oeste, ó. Não é Internacional Drive, gente, é Metro Oeste. Agora eu apanho. Fala beijo, tchau. Beijo, tchau. Vamos fazer de conta que a gente se gosta agora. Daqui é o backstage, tá, galera? Gente, gente, o que que é isso? Deixa eu pegar essa quebradinha aqui, ó, Renato. Fui instalar pra vocês, a gente nem instalou, né? Renato, hoje você demorou pra pegar o negócio da sua dia. Renato, como é que é pra perder esse trabalho mole que ele tem aqui? Ela vai falar que eu sou ruim. Doutor, você senta naquela pontinha. Gabi, você nessa outra pontinha aqui, por favor. Renato fazendo de conta que trabalha. Renato sofre, hein? Renato sofre aqui, bolo, em todos os dias. Aí, ó, vem, tá trabalhando, tá, eu tô trabalhando, fazendo o trabalho dele, e ele fazendo esses vlogs que ele achou quebrou. Você é? Ah, e aí depois faz uma pontinha. Você, eu vou mandar mensagem pra ele, ele olha onde foi o MT. O microfone, a gente fala de frente. Tá vendo esse cículozinho, você fala de frente, ele é assim, ele pega assim, ó. Por isso tem esse cículo aqui, né? E a gente vai deixar pra ter que ser posto mais perto. Fala aí, doutor. Ah. Tá me ouvindo bem? Então, baixo um pouquinho, Renato. Um pouquinho mais perto dele. Fala, galera. E agora, como é que tá? Perfeito. Ok? Mas... Aí não fala assim. Fala de locutor, meu. Fala de locutor. Não fala assim, de cima, não. É dessa ponta. É assim. Oi, oi, oi. Fica confortável. Quando fala, que eu vi. Pode gostar. E aí que você vai tá. Tá. Ok? De novo, que você pode nem trabalhar direito, você já vê que você mal terminou o negócio. Nossa, você vem com a câmera aí, Natinho. Você fica só esperando lá, ó. Só esperando. Não vou pra tirar foto. Galera, eu tô aqui com o animal, falta dois minutos pra começar. E cadê a louca daqui? Que é pobre, ferrada, chegou em New Jersey, mas não entra no negócio. E agora a Alexandra não aparece aqui. Vai falar, eu vou contar a história da pobre que era pobre no Brasil. Igual eu, filho. Todo mundo é pobre no Brasil. Qual que é o seu rico no Brasil? Só que agora a pobre do Brasil também não entra. Pior que nem me diz o nome dela. Pera aí. E o Renato fica gravando aqui. Agora o Renato gostou dessa brincadeira. Acha que tudo é motivo de gravação. Quer ver o nome dela, Renato? Pera aí. Agora pera, que eu vou chamar. Porque eu mandei uma mensagem pra Alexandra que também não tá trabalhando. Já tá uma palhaçada aqui. Não sei nem se vai ter vídeo hoje. Pera aí, Renato. Tá fofinha, fofinha. Você parou de varrer. Mostra a fofinha ali. Fofinha tava varrendo. Aí pegou a câmera e já parou de varrer. Já quer falar pra mãe dela. Ah, eu não varro. Eu sou chique. Tava varrendo. Como é a dona? Tua mãe, fofinha? Florinda. Florinda. Lá da Madruga, do Chaves. Oh, dona Florinda. Dona Florinda. Tava fazendo com a China. Que de graça, dona Florinda. De graça não. Ela trocou de coxinha que era pro médico. Porque tua filha tá comendo a coxinha do médico também. Vocês tão vendo que aqui gera bagunça nesse lugar? E eu tô procurando aqui. Pera, Renato. O nome da mulher. Marlene Gonçalves. Cadê a Marlene Gonçalves? Marlene Gonçalves, filha. Tô te esperando. Vai começar sem Marlene Gonçalves. Ela fala, ela atrasa. Tira essa câmera daqui, Renato. Vamos ligar pra Marlene Gonçalves agora. Ô, cabeça de rolo. É a mulher? Como o nome dela? Você avisou em cima da hora pra nós. Na verdade, avisou a Alexandra. Alexandra, que tava passando roupa. Que não ouviu tua mensagem. E eu tô aqui, ó. Que não é besta esperando você. Aí que eu até comprei um suporte pra ficar mais bonito. E não deu certo. Bora, Renato. Vamos embora. Vamos meter um gravado aí. Fala tchau. Fofinha, pra levar aquele lixo, fofinha. Não é pra deixar lá, não, fofinha. Tá no canal. Olha lá, você sentada. Tá se belezando no espelho. Nossa, olhando pro espelho. Depois quebra o espelho, vai falar que o Paulo é violento. Beijo, gente. Tchau. Fala tchau, Renato. Tchau, tchau. Sozinha, a mulher apareceu. Vou inventar aqui, ó. Essa é a cara. É a cara, viu? É a cara. Roubou essa abertura, né? Fala aí, galera. Beleza? O Paulo tá falando aqui, ó. Sou eu. A mulher cancelou no último minuto. E o Renato, gente, o Renato tá... Vem aqui, Renato, desse lado. A gente tá fazendo uns vlogs. Vocês não viram ainda. Fala aí, Renatito. Fala aí, galera. Renato, não para com essa câmera. Depois que a gente começar a colocar, vamos ver se a gente coloca... Coloca um essa semana ou não? Coloca, tem um pronto. É, tem um pronto. Vamos colocar um essa semana. Aí depois a gente coloca os outros. Vocês me falam que eu tô gostando. Vai embora, Renato. A Renato tá aqui dente cedo. Não vai embora, gente. Eu preciso fazer. Eu preciso inventar alguma coisa pra falar com o meu povo. Tchau, Renato. Vai, desliga esse negócio aí. Cansadão. Agora são 8h57 da noite. Vambora. Mas como eu vou voltar, vou deixar meu computador tudo aqui. Ah, que pediça que eu tô... Ah, da manhã eu volto pra mais um bate-papo aqui no canal Perguntas. Beijo, amo vocês. Ah, sei lá, não. Eu acho que vou levar vocês junto comigo, né? Pera aí, deixa eu desligar rapidinho. Se for um xixi, daí eu volto. Mais um dia terminando aqui. Indo pra casa. Mais um dia produtivo. Se vocês não assistiram... Não dá pra saber que dia que foi a live. A live é de segunda-feira. Se você não assistiu uma, tem eu na capa. Que não era pra estar eu, que era pra estar outra menina. Blá, blá, blá. Foi bem legal. Ela começou a minha chata, mas terminou bem legal. Tá bom? Então um beijo, vou pra casa agora. Renato que fica falando pra eu fazer esses vlogs. E eu quero ter certeza que vocês estão gostando, né? Porque se eu tô fazendo isso aqui que não é uma besta e ninguém assiste ou ninguém gosta, aí não adianta. Cara, eu deixei... Não. Pior que eu deixei o meu computador lá em cima, tudo. E eu não tenho certeza se eu tranquei a porta. Espero ter trancado. Ai, eu acho que eu vou terminar aqui. Porque eu tenho que fazer umas ligações ainda. O que eu faço? Pra otimizar meu tempo, sempre que eu estou dirigindo, na maioria das vezes... Deixa eu ligar o carro. Na maioria das vezes eu faço... Eu ligo. Ligo pra minha mãe, eu ligo pra minha irmã, eu ligo pra quem eu tenho que ligar. Que eu não preciso ligar de dia, que eu posso falar agora à noite. Ou quando eu estou vindo, ou quando eu estou voltando pra casa, eu otimizo o meu tempo. Lembra, o nosso tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Eu sempre repito que eu quero que entre na sua cabeça. Você sabe quanto dinheiro você tem, mas você não sabe quanto tempo você tem, né? Então usa seu tempo bem inteligente. É o seguinte, eu vou deixar a câmera aqui do lado. Vou fazer minhas ligações. E a hora que estiver chegando em casa, eu ligo. E falo tchau pra vocês. Bora lá. Vocês não vão acreditar que eu não peguei trânsito. Cara, meu vidro tá sujo desse carro. Não peguei trânsito hoje, que milagre. Porque agora são nove e meia da noite. Vim diretão. Ai, não peguei trânsito. E isso é muito bom. Dá pra ver que eu tô cansado, né? Tive um dia longo e falando muito o dia inteiro. É que tem coisa que não dá pra colocar. Não faz sentido eu gravar uma reunião num vlog. As pessoas se sentem até inconfortáveis, né? O que tem a ver, Paula? Talvez se eu colocasse uma câmera no canal Perguntas e avisasse. Ó, se tá sendo gravado, só o áudio que não vai aparecer. Aí não tem problema, né? Mas é isso. Agora eu chego em casa, almoçar. Almoçar não adiantar. É, almoçar que eu não sei, né? Hoje em dia foi ruim. Então, pior que me dá uma acidez. Refluxo, acho que fala. Refluxo. Eu tô sem comida. Eu ainda falo, bebe água. Eu tomo água. Aí não adianta nada. Comer, tomar um banho. Ah, ó. Paral amarelo, fio. Vai no amarelo. E o vermelho tem que parar. Olha pra um lado, olha pro outro e vai. Por que eu posso virar no vermelho? Porque não tá escrito nada. Se tivesse escrito não vire no vermelho, aí eu não poderia, não precisaria, não poderia virar. Mas como não tá escrito, então você pode virar. E ó, tem uma câmera no carrinho também, ó, do canal Perguntas. Que é onde eu faço aqueles vídeos de carona com o Paulo Paternos. Mas é isso, galerinha. Tem que trabalhar bastante. Porque quem vê de fora, né? Eu imagino tanto que a gente trabalha. Aí as pessoas falam, nossa, Paulo, 25 anos de América e você trabalha bastante. Cara, eu amo trabalhar no que eu faço. Tanto no canal Pergunta, quanto nos outros negócios que eu tenho. Eu amo, amo, amo trabalhar. Porque é óbvio que eu já estou aqui bastante tempo, eu tô com o burro amarrado. E quando as coisas estão bem, você tá bem, você estressa menos. Então, óbvio que você trabalha mais feliz. Mas pra chegar nesse ponto, cara, só eu sei o que eu já passei, né? São muitos anos. E aí chega essa galera nova aí, querendo que as coisas acontecem muito rápido. Não acontece, infelizmente. Eu gostaria muito que acontecesse rápido pra todo mundo. Eu não desejo que ninguém passe por nada que eu passei de ruim, né? Mas pelas coisas que eu passei, fez o meu aprendizado. Igual eu falo pras pessoas, hoje eu abro um negócio, a chance do negócio falir é tão pouca. Por quê? Não é que eu sou um gênio. É que eu já aprendi muito com os erros. Então isso que é o bacana de você subir o degrau passo por passo. Agora, se eu pego você num helicóptero e coloco em cima do topo da montanha Everest, Everest, aí você tira uma foto e fala pras pessoas, estou no topo da montanha Everest. Mas você não subiu na montanha, você não sabe o subir na montanha. E a parte mais gostosa do topo não é o topo em si, e sim a escalada. É que eu falo pras pessoas, a parte mais gostosa é o progresso, o progresso que te deixa feliz, o progresso que me deixa feliz. E quando a gente não progride, o que acontece? Quando você não progride, você fica infeliz. E uma pessoa infeliz não gosta de viver. E as coisas parecem que começam a dar errado. Então é isso aí, beijão. Amo vocês, vou estacionar aqui, ó. Minha casa tá ali, aquele ladinho ali, ó. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.